Desde 2004, quem usa mais de uma linha em uma mesma viagem de ônibus em Bauru tem o benefício da taxa de integração. Em vez de pagar duas passagens, o passageiro paga a tarifa comum para o primeiro ônibus e um valor de R$ 0,75 pelo segundo. O benefício só funciona para quem usa o cartão eletrônico. A partir do dia 9 do mês que vem, esse sistema vai dar lugar ao bilhete único. Com isso, a tarifa comum automaticamente passa a dar direito a até duas viagens no transporte coletivo. Hoje, com o cartão, o passageiro paga a tarifa de R$ 2,83 para uma viagem. Com a taxa de integração, o valor para quem usa dois ônibus chega a R$ 3,58. Com o bilhete único, o valor padrão da tarifa passa a ser de R$ 3,20. Para os estudantes, a tarifa comum é de R$ 1,41, subindo para R$ 1,78 com a integração. Com a mudança, o valor será de R$ 1,60. Já quem paga em dinheiro vai desembolsar um valor mais caro. De R$ 3,00, a tarifa passa para R$ 3,50, um aumento de cerca de 15%. Como não utilizam o cartão eletrônico, quem paga em dinheiro não vai ter direito ao segundo ônibus de graça. Prejuízo também para quem precisa apenas de uma viagem. É o caso da Neide. Ela mora no Meiridota e vende ônibus só até o centro. Para ela, a mudança vai trazer mais gastos. Já é caro, né? Porque R$ 6,00 da manhã faz falta para mim na feira. R$ 6,00. Então R$ 7,00 também vai ser, né? A senhora vai ter que pensar duas vezes antes de vir para o centro. É, eu vou fazer tudo no meu bairro, que eu já faço, né? Mas quem faz duas viagens comemorou a medida. Kátia conta que no sistema atual, não compensa usar dois ônibus quando uma das viagens é mais curta. Da minha casa no centro, são uns 5 minutos no máximo. E daqui no Gasparini é mais longe, aí compensa. Tudo bem, entrei. Mas agora com o bilhete único, facilita bastante. A implantação do bilhete único é uma reivindicação antiga. De acordo com a Endurbi, a medida vai aumentar as possibilidades no deslocamento. Hoje acontece de muito usuário ele optar por linhas que não têm, muitas vezes, uns horários adequados, que não têm uma frequência alta, mas elas atendem à origem e ao destino dele. Sendo que muitas vezes existem linhas que, através de integração, ele consegue fazer isso de uma forma mais lógica. Ele consegue usar linhas mais rápidas, linhas que têm uma frequência maior, mas não o usa justamente por conta de ter que pagar pela segunda viagem. Com o bilhete único, a gente aumenta o grau de liberdade, na medida que dá mais opções de linha para a pessoa utilizar. A implantação do bilhete único faz parte de uma série de mudanças previstas pelo plano de remodelação do transporte coletivo. Essa e outras propostas devem passar pelo Conselho de Usuários, órgão que tem a função de ouvir as demandas da população. Mas a falta de comprometimento de alguns membros e entidades que compõem o Conselho dificultam as discussões. Na semana passada, poucos membros compareceram à reunião do Conselho que discutiria a proposta do bilhete único. Por isso, o projeto foi encaminhado diretamente à Prefeitura. Os últimos dez encontros do Conselho não foram realizados justamente por falta de quórum, um descaso que dificulta o diálogo entre a população e a administração municipal. Como é que nós podemos reivindicar alguma coisa se o próprio Conselho, as próprias entidades do Conselho, algumas, não participam? Tudo relacionado ao transporte coletivo pode ser discutido dentro do Conselho de Usuário, mas infelizmente a omissão de algumas entidades está prejudicando o próprio usuário. Conselho. Conselho. Conselho.